991 11 14 43, hora das mensagens no WhatsApp, já mandou a sua? 991 11 14 43, vem comigo aqui no telão, põe a primeira aí, Valber. Boa tarde, Saulo, meu nome é Adriana, mando um abraço para o povo da Bahia. Alô, Adriana, obrigado pela mensagem, obrigado pelo carinho da audiência. Que Deus abençoe a todo o estado da Bahia. Obrigado, Adriana, pela mensagem que está assistindo o Balão Geral. Só não falando onde é, é daqui de Valadares, Adriana, ou você está aí na Bahia assistindo o Balão Geral. Próxima mensagem, Valber. Boa tarde, Saulo, mando um salve para minha avó Maria, do Conjunto CIR, ela é a sua fã. Camila escreveu a mensagem para a avó dela, Dona Maria. Alô, Dona Maria, do bairro Conjunto CIR, aqui em Governador Valadares. Obrigado pelo carinho, muito bom saber que a senhora gosta da gente. Obrigado, viu? Deus abençoe a senhora. Camila escreveu a mensagem, obrigado, Camila, pela mensagem. Outra mensagem, Valber. Boa tarde, Saulo, e é toda a galera do Balanço Geral. Manda um balanço aqui para o povão de Ipatinga, que está ligadinho no melhor programa no horário do almoço. Ah, para não esquecer, vocês são nota mil. Creuzeny, bairro Betânia, em Ipatinga. Dona Creuzeny Miranda, bairro Betânia. Alô, Dona Creuzeny, obrigado pela audiência. Balança aí, miguinho. Um balanço para o povo de Ipatinga, no Vale do Aço, para a Dona Creuzeny Miranda, que está assistindo o Balanço Geral no bairro Betânia. Outra mensagem, Valber. Boa tarde, Saulo. Sou a Marília, do bairro Turmalina. Amo esse programa. Beijo para todos. Marília Ferreira, do bairro Turmalina. Olha a foto aí. Obrigado, Dona Marília, pela audiência do bairro Turmalina, aqui em Governador Valadares. Próxima mensagem, Valber. Boa tarde, Saulo. Me chamo Ademir e moro no bairro Bela Vista. Governador Valadares, você anota mil. Obrigado, Saulo. Manda um abraço para a minha mãezinha, Dona Jucília. Nós não perdemos um balanço geral. Fique com Deus. Esses são eu e minha mãezinha. Obrigado, Ademir e a Dona Jucília, do bairro Bela Vista, aqui em Governador Valadares, assistindo o Balanço Geral. Obrigado pela audiência e pelo carinho de todos vocês. Outra mensagem. Oi, Saulo. Boa tarde. Aqui é Luciene, do Santos Dumont 2. Gostaria que você mandasse um abraço para os meus filhos Lucas e Gabriel. Olha eles aí, Lucas e Gabriel, do Santos Dumont 2, que escreveu a Dona Luciene, a mãe do Lucas e do Gabriel. Amo muito meus filhos. Obrigada e um abraço para você. Você é muito simpático. Obrigado, Dona Luciene. Obrigado, Lucas. Obrigado, Gabriel. Deus abençoe vocês, do bairro Santos Dumont 2, aqui em Governador Valadares, assistindo o Balanço Geral. Próxima mensagem, Valber. Vamos lá. Boa tarde, Saulo. Já estou ligado no Balanço Geral, em meio a tantas notícias tristes. Só Deus para ter misericórdia de todos nós. Saulo, também sou seu fã. Rogério Silva, do bairro Grande Duquesa. Obrigado, seu Rogério. Lembro do senhor todos os dias, todas as vezes que eu apresento o Balanço Geral. O senhor sempre manda mensagem. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Outra mensagem, Valber. Boa tarde, Saulo. Aqui é Marlene. Manda um alô para nós, Isabela, Roberta, Robert e Levi, meus netos. Dona Marlene, um alô para você, Isabela. Para você, Roberta, Robert e também Levi, os netos da Dona Marlene. Sou do Jardim Alice, em Governador Valadares, aqui pertinho do bairro Vila Rica. Sempre que posso, estou ligada no Balanço Geral. Forte abraço. Obrigado, Dona Marlene. Obrigado, Isabela, Roberta, Robert e Levi. Os netos do coração da Dona Marlene. Obrigado pela audiência de todos vocês. Outra. Boa tarde, Saulo. Ontem foi aniversário da minha mãe. Ela fez 80 anos. Manda um abraço para ela, Dona Carmen. Ela mora no bairro São Paulo e todos os dias está ligadinha no Balanço Geral. Ô, Dona Carmen, parabéns para a senhora. Parabéns, Dona Carmen. 80 anos que venha. Muito mais anos. Quem escreveu é a sua filha, a Rose Alves. Obrigado pela mensagem, Rose. Um abraço para a sua mãe, a Dona Carmen. Parabéns para ela. 80 anos. Obrigado, gente.